Olá, uma ótima tarde para você. Hoje é terça-feira, o último dia do mês de julho. Estamos aqui, ao vivo, no Jornal TV Tech. Você fica na minha companhia até as 18 horas e com várias opções para assistir ao nosso jornal. Nós estamos no canal 60.2, o HF, que é da TV Câmara, também no 24 na NET, na Rádio Tech e, claro, na nossa página no Facebook, simultaneamente em todos esses canais. E agora, a gente confere as manchetes do dia. Saiba como fazer sua parte e economizar água em época de estiagem. Centro Esportivo recebe espaço revitalizado para ginástica rítmica. Brasileiro está vivendo mais e, em duas décadas, o número de idosos deverá superar o de crianças. Jundiaí da início amanhã ao mês do patrimônio histórico e cultural. Começa agora o Jornal TV Tech. Devido à época de estiagem, é importante que o consumo da água seja feito com consciência, para que assim não haja desperdício. E essa consciência continua valendo mesmo após as chuvas que nós vimos ontem e hoje aqui em Jundiaí e também na região. Para falar sobre esse assunto, sobre o consumo consciente da água e sobre este momento de estiagem que vivemos, eu recebo em nosso estúdio o diretor-presidente da DAI, Eduardo Palhares. Eduardo, muito obrigado pela sua presença, por ter atendido tão gentilmente a nossa reportagem. É um prazer muito grande, é sempre bom falar de água, é sempre algo que nós temos que realmente guardar, guardar o uso dela e fazer o melhor possível. Com certeza. Quero começar abordando, Eduardo, a questão da estiagem. Sabe que tudo bem que choveu ontem, choveu hoje, mas mesmo assim a situação ainda não é tranquilizadora, a gente não está passando por uma situação tranquila. Queria saber em Jundiaí, como a DAI tem lidado com esse momento e qual a situação da nossa represa hoje? Bom, nós em Jundiaí cuidamos da água há muitos anos. Eu acho que essa é uma herança que nós recebemos e continuamos pactuando e cultivando. Nós recebemos água através do Rio Jundiaí e Mirim, na época da sobra, na época das chuvas, 85%, 90% vem do Rio Jundiaí e Mirim. E 10% nós temos armazenado e recebemos do restante. Numa época como essa, o Rio Jundiaí e Mirim consegue nos dar 10%, 15%, 20% da água diária que nós precisamos. Então, nós vamos buscar no Complexo Cantareira, através do Rio Atibaia, com outorga. Outorga essa renovada o ano passado pelo prefeito Luiz Fernando Machado, que nós tínhamos ficado sem essa outorga no ano de 2016. E, consequentemente, nós temos uma certa garantia. Hoje, para você ter uma ideia, nós estamos puxando a água do Atibaia, a nossa reversão é feita na cidade de Itatiba, no Rio Atibaia e Itatiba. Nós estamos puxando com quatro bombas, 24 horas por dia. Por quê? Porque, na verdade, nós estamos sentindo os mesmos princípios e os mesmos problemas que abateram a crise hídrica de 2014. Só para explicar um pouquinho melhor isso. Em 2013, nós realmente tínhamos uma falta de água muito parecida, ou falta de chuvas, do que está acontecendo agora em 2018. Então, existe uma preocupação em relação a 2019. E nós também estamos fazendo uma obra, que é uma obra importantíssima para a população Jundiaí, nesse instante, que é o nosso vertedor, o aumento da nossa capacidade de reservação da água que fica no Parque da Cidade, na represa de acumulação. Ali nós temos hoje 8,3 bilhões de litros d'água. Com esse aumento de 12% que nós vamos colocar, nós vamos para 9,3 bilhões nas próximas chuvas. Então, Jundiaí está se preparando para os próximos anos e, no caso da reservação, é dessa maneira. Perfeito. Hoje, qual é a capacidade da nossa represa e quanto que tem de água? Dá para dizer quanto que a gente tem hoje? A gente está a menos que 50% da capacidade? Nós estamos com 57% da nossa capacidade, nós estamos estrategicamente realmente calçados, nós não vamos ter problema, o que nós não podemos é ter abusos. É esse o sentido. Exatamente. Eu tenho visto algumas cidades muito preocupadas, inclusive já notificando, numa primeira vez, que encontram carros sendo lavados, calçadas sendo varridas também com água. Só deixa a mangueira ligada ali. Ligada e depois de uma notificação, inclusive uma multa. Jundiaí ainda não foi por esse lado, mas nós temos que estar preocupados. E nós temos feito campanhas constantes do uso racional de água. É importante que se faça. Eu acho que essa mentalização e esse trabalho com as crianças que nós recebemos durante o ano todo na DAE realmente pode ser o trabalho do futuro. Como é feita essa campanha, Eduardo? Isso é por meio da conta, é por meio de painéis? Como que vocês divulgam isso? Nós divulgamos através de todas as mídias, seja o Face, seja o jornal, a rádio. Nós temos campanhas elaboradas nesses aspectos mesmo, condicionando as pessoas. Sabe um detalhe muito importante que as pessoas poderiam aliar, que eu acho que é algo assim, que nos dias de hoje é mais importante ainda? É aquela história de eu gasto menos e eu economizo mais. Com certeza. Então, é não gastar o dinheiro, economizar mais, porque às vezes nós abusamos mesmo. Exatamente. E a gente vê a pessoa escovando o dente ainda com a torneira aberta, desligando o chuveiro. São as pequenas práticas do dia a dia. São pequenas e as pessoas não sabem o quanto é importante. Hoje, numa prática normal, se você gastasse 110 litros de água por pessoa ao dia, seria uma prática normal. Mas, normalmente, nós vamos além disso. E isso não é bom, é lógico, para toda a natureza. E a gente sabe, Eduardo, que isso não é só em Jundiaí, mas toda a cidade. A gente tem uma estrutura de tubulação, muitas vezes, antiga e há um desperdício por causa da estrutura mesmo. Saberia dizer em Jundiaí hoje qual a porcentagem do desperdício devido a essa estrutura e o que a DAE? A DAE tem investido para trocar essa estrutura antiga? Sim, a DAE tem investido. Na verdade, eu costumo brincar, e eu sempre falo para o Luiz Fernando, e ele dá risada, eu falo, Luiz, aqui embaixo nós temos uma cidade. É que nós não vemos. É verdade. Mas são 1.800 quilômetros de redes e adutoras de água. Nossa. E são 900 quilômetros, aproximadamente, de redes e interceptores de esgoto. Então, se você for analisar, você chega na Bahia, você chega em Florianópolis e juntar todos esses canos. De rede. Então, é uma cidade que nós temos aqui. Nós temos um cuidado muito especial, nós temos feito essas manutenções, temos feito as trocas, o que é muito importante para nós, mas dentro de um contexto mais amplo, nós ainda temos redes muito antigas, nós temos algumas coisas, principalmente em termos de esgoto, para fazer, e nós estamos alcançando esses objetivos com a programação. Quer dizer, pela quantidade que você disse, não dá para você trocar tudo de uma vez, tem que ir trocando aos poucos, paliativamente. É, e é isso que nós fizemos no decorrer desses últimos anos, e é assim que vamos fazer, inclusive, agora, colocando novas redes de água, nós estamos levando água e esgoto para os bairros que ficam nas divisas da cidade de Jundiaí. Então, nós vamos chegar no Mato Dentro, nós vamos chegar no Champira, nós vamos chegar no Água Doce, nós vamos chegar no Traviú. Então, todo esse é um aspecto importante nessa programação desses próximos anos. Então, vamos aproveitar que a gente entrou no assunto bairros aqui de Jundiaí, regiões. Quero falar do Vetor Oeste, que é uma das regiões que mais, se não é o que mais, cresce na cidade. O que a DAE tem investido no Vetor Oeste e como que a DAE tem olhado para esse vetor da cidade? A DAE namora o Vetor Oeste há muitos anos, essa que é a verdade. E nós estamos colocando agora no papel aquilo que absolutamente, às vezes, você tem dificuldade dentro de um plano de ação, que às vezes você precisa tê-lo e você não consegue. Mas há muitos anos nós falamos e agora vai sair. Nós estamos programando três represas no Vetor Oeste e também uma estação de tratamento de água. É uma programação que não se estende por dois, três, quatro anos, é uma programação de seis, oito anos para você fazer. Mas para se ver a grandeza do Vetor Oeste em relação a recursos hídricos, nós temos cerca de 220 litros por segundo de água que nós despejamos hoje no Jundiaí e ele vai embora, que nós não aproveitamos. Nós hoje tratamos cerca de 1.600 litros de água por segundo. Vendemos 1.600 litros de água por segundo. Então veja qual é a importância desses recursos que nós temos lá. Então dentro dessa ideia de aumentar a represa de, no caso aqui, de acumulação, de você ter um potencial a ser desenvolvido do outro lado, é isto que nos próximos 10 anos vai ser deixado para os próximos 50 anos para que nós não tenhamos problema com as próximas gerações. Perfeito. Eduardo Palhares, nós estamos, nosso tempo já está se esgotando, mas antes eu quero deixar todo o espaço para você, para você fazer suas considerações e gostaria que você reforçasse as dicas. o que fazer para economizar? Se a gente pudesse trazer aqui, se a gente pode, claro, trazer para o nosso espectador, quais são os melhores pontos e dicas para se economizar água? Olha, se eu pudesse deixar uma mensagem a todos, como eu vou deixar agora, é uma mensagem sempre de otimismo e de economia. Eu acho que água realmente é algo que não dá para se brincar. Mas eu vou deixar algumas dicas aqui. Legal. Escovar os dentes com a torneira fechada, checar vazamentos das redes internas, que não é uma coisa difícil, nós podemos orientar. Retirar os restos de comidas antes de lavar a louça. A gente não olha esse detalhe e acaba não fazendo. Usar regador para molhar as plantas, varrer calçado ao invés de usar mangueiro. Isso é uma coisa muito comum que a gente ainda vê. Eu outro dia parei e perguntei para uma senhora, por que a senhora está fazendo isso? A minha patroa mandou. Quer dizer, é sempre assim, né? E diminui o tempo de banho. Eu tenho quatro filhas, eu sei o quanto apanhei desses banhos das minhas meninas. Às vezes não é fácil, mas eu acho que são algumas dessas dicas aí para todos nós. Tá certo. Eduardo Palhares, muito obrigado pela sua presença no nosso jornal. E eu espero com toda certeza que essas dicas ajudem muito quem está, quem precisa, todo mundo precisa usar de forma consciente a nossa água. Um grande abraço para você. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade. Ó, e o destaque agora é a previsão do tempo. Ainda vamos falar de clima de água para amanhã. Será que a chuva continua? Vamos ver então. A região sudeste deve ter mais um dia de chuva nesta quarta-feira, devido a uma frente fria que está no Espírito Santo. Jundiaí tem mínima de 12 graus e máxima de 19 graus nesta quarta, com previsão de chuva à tarde e à noite. Em Campinas, a mínima é de 13 e a máxima é de 20 graus, também com chuva à tarde e à noite. Na cidade de São Paulo, a mínima desta quarta-feira é de 12 graus e a máxima de 17 graus, com possibilidade de chuva o dia todo. Agora são 17 horas e 42 minutos. Vamos conferir como está o trânsito. Aqui na cidade, fim de tarde de terça-feira, tempo meio fechado. E as imagens que você acompanha são da Câmara, da Guarda Municipal, perdão. Olha aí o movimento intenso aqui na região, próximo da gente, hein? Ao lado ali da Ponte Torta, muito movimento no cruzamento com a JJ Rodrigues. Quem está seguindo sentido Colônia ou sentido Hortolândia, está encontrando um trânsito muito mais intenso. Perceba que do outro lado está bem mais tranquilo o pessoal que está seguindo sentido Vila Rami, sentido Ponte Torta ali. Agora abriu o semáforo, surgem mais veículos aí. A gente percebe que o movimento também vai aumentando do outro lado. Portanto, você que está saindo de casa, atenção, tá? A gente está com o tempo meio fechado, pode chover ainda. E aí a atenção tem que ser redobrada. Vamos para mais um intervalo rápido. E já voltamos com uma matéria sobre o aumento da expectativa de vida do brasileiro. E você vai ver. Centro Esportivo recebe espaço revitalizado para ginástica rítmica. O Jornal TVTec volta já. Voltamos com o nosso Jornal TVTec ao vivo, hein? Você pode assistir ao nosso Jornal no canal 24 da NET, na Rádio Tec e também na nossa página do Facebook e nas redes sociais. A unidade de gestão de esporte e lazer de Jundiaí entregou hoje e revitalizada a sala de ginástica rítmica do Complexo Esportivo Benedito de Lima. Nossa equipe de reportagem acompanhou o evento e nos traz mais detalhes desse investimento. Foi na presença do prefeito Luiz Fernando Machado e da comunidade do bairro do Retiro que a sala de ginástica rítmica do Complexo Esportivo Benedito de Lima foi entregue e revitalizada na manhã desta terça-feira. O espaço, que levou cerca de apenas 20 dias para ser reformado, é utilizado por cerca de 100 alunos e pelo aumento de tamanho da área, poderá receber ainda mais pessoas. A importância é nós entregarmos um espaço melhor. Nós estamos fazendo revitalizações na cidade como um todo e chegou o momento de fazer a revitalização do centro esportivo aqui da grande região do Retiro, o centro esportivo Benedito de Lima. Antes de iniciar uma série de novas construções, precisamos pegar aquilo que está degradado e fazer voltar a funcionar. E é aquilo que nós estamos fazendo aqui hoje. A partir do momento que você tem um espaço com boas condições, bonito como ficou aqui, obviamente que as pessoas vêm mais, frequentam mais, as crianças ficam mais felizes. Temos muita coisa para fazer, sabemos disso, mas graças ao empenho da comunidade e dos nossos funcionários aqui, temos hoje aqui uma entrega maravilhosa que é uma sala como esta. Camille e Sara treinam há um ano no local e já estrearam o primeiro dia de sala nova. Agora tem mais espaço para fazer seus movimentos e se preparar para as competições. Nossa, bem diferente, porque antes mesmo que a gente tivesse espaço, era uma quadra reduzida, era a metade. Aqui a gente tem o tatame, tem mais iluminação, é um espaço mais alto, então não tem risco de recolocar aparelho. É muito melhor. O espaço fica mais bonito, mais alegre. É mais legal treinar assim. Reparou nos desenhos nas paredes? É do artista Wagner Alves e foi feito para criar um clima mais esportivo e alegre dentro da sala. Eu pensei assim, como que são as meninas, são adolescentes, as crianças mais pequenas, e aí nós bolamos assim, falamos assim, vamos fazer uma sombra de ginástica ritmo nas paredes para o ambiente ficar melhor. Nós estamos pretendendo arrumar aqui, deixar tudo bonito para o povo começar a vir aqui, frequentar o ginásio também, que está precisando muito. O trabalho contou com as mãos de 15 voluntários e marcou a primeira fase da revitalização de todo o complexo esportivo. Isso graças a uma parceria entre os representantes do bairro e o poder público. Haverá mais intervenções de grafite em volta do complexo, depois as reformas, a implementação de diversos outros campos e pistas de skate. Tudo isso é um projeto a longo prazo que a gente está fazendo a parceria com o poder público. A expectativa é que a população se pondere dele, sinta esse momento de pertencimento, onde a comunidade venha ao complexo, desenvolva algum tipo de projeto cultural, artístico, esportivo, e cada vez mais a gente intensificar esses projetos dentro do bairro. Como vai ser os futuros atletas se eles não saem de casa? Então, essa é a ideia, de resgatar mesmo o esporte, desde a criança ali, para que nós tenhamos uma qualidade de vida ainda promissora. Com os avanços da medicina e a melhor qualidade de vida, o brasileiro está vivendo mais. E daqui a duas décadas, segundo estudos, o número de idosos deve superar o número de crianças. A expectativa de vida do brasileiro, segundo o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, é de 75 anos. Mas a Dona Aurora, de 96, serve de exemplo de que é possível ultrapassar essa média. Lúcida e com uma saúde invejável para muita rapaziada, Dona Aurora segue sua rotina de vida assim, feliz e dividindo seu tempo com os amigos. Estar com o corpo e a mente em atividade. Seria este o grande sucesso? Não tem segredo nenhum. Eu não fico parada um minuto. Se eu estou em casa, eu estou no tricô, eu estou no crochê, eu estou numa costura, eu estou em qualquer lugar, eu estou. Mas não sei ficar parada, né? Esse é o segredo. É. São Antônio tem 83 anos e é um dos que também tem uma saúde de ferro. É, se eu cuidar, né? Eu nunca bebi, né? Fumar, eu fumei um pouco, depois larguei de fumar. Nunca gostei de posar à noite, assim, no farro, assim, bebendo à noite, nunca fiz essas coisas. Aí, acho que foi isso aí, porque a pessoa que bebe muito, fuma, sempre passa as noites aí, aí na farra ou aí, que seja, né? Sem dormir, sempre parece que acaba mais depressa, né? Recentemente, o IBGE também divulgou um estudo voltado para o futuro da nossa população. Em duas décadas, o número de idosos deve superar o de crianças e adolescentes de até 15 anos de idade. O médico geriatra, José Eduardo Martinelli, explica esta realidade. A população está envelhecendo, esse envelhecimento, essa expectativa de vida está cada vez maior, em função de uma série de fatores, né? Principalmente, o fator de melhora da medicina e fatores sociais, melhoria nas condições de trabalho, melhoria na educação, melhoria no ensinamento básico. Então, com isso, você tem uma expectativa de vida maior. As crianças estão nascendo cada vez menos, você tem uma taxa de fecundidade em torno de 1,9 aqui no Brasil e as pessoas estão morrendo cada vez menos também. Então, antes, em 1940, você tinha uma pirâmide populacional. Hoje, você tem uma retangularização da pirâmide. Poucas crianças nascendo e poucas pessoas morrendo. Podemos afirmar, sem medo de errar, que em 2039, a imagem do Brasil, de um país jovem, vai dar lugar a uma população bem mais madura. Agora são 17 horas e 51 minutos. Vamos conferir mais uma vez como está o trânsito aqui em Jundiaí nesta terça-feira. As imagens que você acompanha são das câmeras da Guarda Municipal. Nós estamos em um ponto muito movimentado de Jundiaí. 9 de julho, no cruzamento com a Rua Messina, próxima rodoviária da cidade. Muitos veículos que saem da Ianguera e entram em Jundiaí usam esse trecho da 9 de julho. E perceba que, não à toa, o movimento é intenso, justamente do lado em que os carros seguem sentido centro, sentido passo, descendo a 9 de julho. Já do outro lado, quem segue sentido a Ianguera encontra um trânsito mais tranquilo. E a Ianguera também, este horário, a gente sabe, não precisa nem mostrar a imagem, mas nesse trecho, a Ianguera sempre tem um movimento mais intenso, próximo das 18 horas. A gente vai para mais um rápido intervalo e já retornamos com uma matéria sobre o Parlamento Jovem de Jundiaí. E você vai conferir. Jundiaí dá início amanhã ao mês do patrimônio histórico e cultural. O Jornal TVTec volta já! Vamos em frente com o nosso Jornal TVTec ao vivo no canal 24 da NET, na Rádio Tec, a nossa web rádio aqui de Jundiaí, e também na nossa página lá no Facebook. O destaque da série sobre o Parlamento Jovem de hoje é uma adolescente de 15 anos chamada Letícia. Seu projeto para o Parlamento é criar o Dia da Cidade Amiga e, com isso, aproximar as pessoas. Letícia, de 15 anos, foi eleita jovem vereadora de Jundiaí com o projeto que cria o Dia da Cidade Amiga. Todos os parques de Jundiaí vão estar abertos, porque Jundiaí tem uma ótima infraestrutura nos parques e tudo mais. Então os parques vão estar abertos para receber a população, as famílias e os amigos também. Porque aí vai ser uma tarde nesses parques de Jundiaí que as pessoas vão poder conversar, confraternizar. Ela conta que a ideia surgiu a partir da observação da relação entre pais e filhos. Os pais e os filhos já não estão mais tão próximos, sabe? Não tem mais essa conversa no dia a dia e isso acaba prejudicando no futuro a pessoa, porque ela acaba não tendo um exemplo para seguir quando ela for mais velha. O mandato simulado dos jovens vereadores começa em 2019 e Letícia mal pode esperar. Nossa, espero que seja muito interessante, que eu possa experimentar coisas novas, conviver com outras pessoas também e ver uma esfera que eu nunca tinha visto antes. A jovem vereadora acredita que o parlamento jovem pode sim mudar a nossa cidade para melhor. Isso aí é justamente o jovem no parlamento, né? Então a gente pode ter ideias novas e também a gente vive muito. Então a gente pode ir na cidade, conviver com as outras pessoas e apontar também o que a gente acha que pode melhorar. E para o futuro, Letícia espera uma Jundiaí de oportunidades. Que Jundiaí tem um grande potencial, porque as pessoas daqui são muito educadas e a gente tem uma ótima infraestrutura. Então eu espero que Jundiaí possa crescer e possa ajudar também outras cidades da região a crescerem também. Preservar o patrimônio histórico de uma cidade significa preservar a sua memória. No caso de Jundiaí, são vários os patrimônios materiais e imateriais que demandam atenção. Essa conscientização é um dos pontos em destaque no mês do Patrimônio Histórico e Cultural, que começa amanhã. Teatro Politeama, Museu Solar do Barão, Ponte Torta, Catedral Nossa Senhora do Desterro. Você saberia dizer qual o significado de cada um desses patrimônios históricos? Qual a importância para o município? O patrimônio, para mim, é toda forma de cultura que foi concretizada por construções e que, de certa forma, procura passar um pouco da história do que aconteceu no local para as pessoas se inteirarem mais sobre o assunto. lugares que realmente a história está muito presente. Pessoas de épocas muito atrás estiveram ali e que contam realmente a história do nosso país, a história da nossa cidade, do bairro, enfim. E a gente tem, né? Tem o Solar, tem a Catedral, tem a Serra do Japi, que também é um patrimônio. Então, eu sou muito feliz em ser jundiaiense e ter esses patrimônios aqui. Para destacar a importância de cada um dos patrimônios, seja ele material ou imaterial, como a coxinha de queijo, por exemplo, o mês de agosto terá atividades voltadas ao patrimônio histórico e cultural de Jundiaí. Do dia 4 até o dia 25 serão desenvolvidos diferentes programas e lançamentos de projetos, como explica o diretor de patrimônio histórico de Jundiaí, William Paixão. Jundiaí ganha, então, em 2018, um mês todinho para a discussão do patrimônio cultural da cidade. Nós que já vínhamos de um evento mais acadêmico até o ano passado, que foi o quinto simpósio de patrimônio material e imaterial, esse ano nós abrimos conjuntamente com a Unidade de Cultura e transformamos ele num programa maior, que vem nos mesmos moldes de enredança, festival de teatro, festeju, e ele passa a ser um programa permanente da Unidade de Cultura, onde nós teremos durante todo o mês de agosto várias atividades culturais, acadêmicas, de discussão do patrimônio cultural da cidade. Entre os projetos está o Passaporte Cultural Guardiões do Patrimônio, voltado para os alunos das escolas da Rede Municipal de Ensino e que incentivará a visitação das crianças aos prédios e monumentos, que fazem parte da história de Jundiaí. Vários programas vão ser lançados a partir desse mês do patrimônio. No dia 4, aqui mesmo, na Pinacoteca Diógenes do Arte Paz, nós teremos a abertura desse mês, com a explanação de toda a programação, o lançamento dos programas. O programa que você destacou é o Passaporte Cultural Guardiões do Patrimônio, que nós estamos trabalhando em parceria com a Unidade de Educação da Gestora Vasti, onde as crianças vão receber esse passaporte e poderão fazer visitas em prédios históricos como esse da Pinacoteca. Então vale muito a pena acompanhar, dia 4 de agosto, a abertura oficial com o debate a respeito do patrimônio na cidade e várias atividades. O diretor ressalta, o patrimônio histórico é a preservação da nossa memória. O patrimônio ajuda a contar a nossa história e preserva a nossa memória, isso é muito importante. Nós estamos com um site, inclusive, dentro do site da cultura, do mês do patrimônio, no site da Prefeitura. Tem toda a programação, vale a pena conferir lá. De 6 a 9 de agosto ocorre a primeira mostra multimídia da TVTEC, ou seja, começa na próxima segunda-feira. Será uma semana recheada de atrações como palestras abertas ao público, além de uma mostra competitiva para alunos e ex-alunos aqui da TVTEC. Esse evento será gratuito e ocorrerá aqui na sede da TVTEC. Todas as informações estão em nosso site. Anota aí o endereço, tvtecjundiaí.com.br. Participe, vem aqui na TVTEC. E assim chega ao fim o nosso Jornal TVTEC desta terça-feira. Estamos ao vivo pelo canal 24 da NET. Estamos também nas redes sociais e também na nossa web rádio, a Radiotec. A partir de amanhã, quem faz companhia para você é a jornalista Mariana Meira, que passa a apresentar o Jornal TVTEC. E eu fico na reportagem. Um grande abraço. A gente se vê aqui na TVTEC. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri